Moradores do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, pedem providências para o matagal que tem dado dor de cabeça para eles. No local tem isso aqui, ó. Precisa falar mais alguma coisa? Enche a tela. E os moradores do Jardim Tiradentes chamaram a nossa reportagem para reclamar de um matagal que está tirando o sossego deles. Essa área verde aqui, ó, que seria aí uma área de preservação da prefeitura. Mas como dá para ver, o mato tomou conta e o lixo também. Bem, eu estou aqui com a Marina, que é a moradora do setor e vai poder explicar um pouquinho melhor para a gente. Marina, o mato aqui está terrível. Sim, realmente nós não temos mais condição de viver nesse matagal. Porque não tem ninguém que zela. Nós estamos precisando de um apoio, né, para que possamos viver como cidadão. Esse lixo aqui, com certeza, é jogado por moradores daqui de perto, de alguns outros bairros que vêm. E joga aqui. E o risco de dengue aqui é terrível, né? Isso. E realmente aqui está uma epidemia de dengue terrível. À noite você não tem sossego com tanta muçoca, tanta mosquito, que você não sabe mais distinguir nada. Deixa eu colocar um vídeo aí de uma moradora que ela mesma, com facão, foi lá e roçou o mato. Para dar uma ajeitadinha aqui no mato. Marina, vocês mesmos, moradores, às vezes tomam uma providência para o mato não tomar conta, né? Realmente, nós tomamos, porque não é uma nem duas, né? Que eu uso disso aí para poder se tranquilizar mais, né? Porque eu moro aqui na esquina, mas eu já entrei várias vezes e tentei acabar com o mato, mas não dei conta. O problema é antigo. Todo ano é a mesma história. Os moradores não suportam mais essa situação. Esse morador conta que há muito tempo foi criado um projeto para a revitalização do local, mas nunca saiu do papel. Já temos mais ou menos 15 anos ou mais que nós temos um projeto de fazer aqui uma pista de cúpio, alombrado, enfim, fazer uma coisa bonita na reserva, que a gente merece. Aí eles questionam que não pode trazer o trator aqui, porque foi plantado umas árvores aqui, a própria prefeitura, só que a gente morador, eu mesmo moro naquela casa ali ao lado, já fiz várias roçagens ali eu mesmo, de tantos insetos que entram dentro da residência da gente. Uma coisa são as árvores que foram plantadas. Outra é esse mato e esse lixo não ter calçada, não ter nenhum muro, uma grade aqui, né, Ira? Exatamente. E devido a isso, facilita com que o próprio morador joga o lixo. Credito eu que se tivesse esse projeto concluído, ou seja, o alombrado, a calçada feita, a pista de cúpio, já inibia bastante. Agora, Marina, a prefeitura já falou para vocês que isso aqui seria uma área de preservação, que não pode desmatar, não pode fazer nada, mas cercar seria o ideal, né? Verdade. Estamos esperando essa cerca que prometeram, né, mas ainda não saiu, que ia fazer uma pista de cúpio, ia fazer um parquinho aqui, uma academiazinha aqui para a gente, tudo, para diferenciar do mato, né? Porque, para morar dentro do mato, ninguém merece.